Num futuro distópico, o Governo legalizou uma noite anual de crime, conhecida como a PURGA. E hoje eu vim cá para os matar a todos. Não, não vou. Isso vai ser horrível. São feios, são maus e estou cheio de medo. Para ali? Ok. Para além de sustos e potenciais ataques cardíacos, o que é que as pessoas podem esperar desta PURGA? A PURGA, isto basicamente é um novo conceito de jogo imersivo. Tem teatro imersivo, tem um bocadinho de escape room, tem um bocadinho de passagem de terror, tem parte do jogo live action, onde os atores andam no meio do público, o tiroteio literalmente à pancada, tem sustos, tem muita ação principalmente. Quando falas em tiroteio, são os jogadores que podem disparar, não é? Os jogadores estão equipados com armas de gel, acaba por ser muito engraçado, aquilo não magoa. E dá para fazerem perfeitamente o jogo, a darem tiros nos atores, os atores a darem tiros nos jogadores. Os atores também podem dar tiros. E nunca sabem o que é que vai acontecer a seguir. Agora são bons, a seguir são maus, agora estão a fugir, a seguir já estão a matar, entre aspas. E é mesmo sem parar. Eu vou experimentar, vou fazer este desafio da PURGA e vamos ver como é que vai correr. Já sei que não posso fugir, olha, sei lá o que é que eu quero. Bora, 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 vamos jogar o jogo. Bata os gays, bata os gays! Para o senhor ter a cara, isto é a minha ferramenta de trabalho. Bata a Tóquio, bata a Tóquio! O que vocês querem? Quanta pasta que tem para as armas? Ui, isso está fraco! Bata a Tóquio, bata! Eu também não, eu vim para aqui e disseram, é melhor não levar a carteira porque tem lá a malta que aquilo é a gente que é capaz de... O conceito da PURGA, isto foi baseado numa história já antiga até, americana, que basicamente o governo, por haver muita criminalidade, um dia por ano durante 11 horas toda a gente pode praticar os crimes que quiser. Portanto, toda a gente vem para aqui para se matar uns aos outros e há uns que são apanhados aqui desprevenidos, que podem ou não ser os jogadores, os jogadores podem ser bons, podem ser maus, pode ser tanta coisa. Aí não vou desmistificar. Mas pode usar isso por causa dos incêndios! Pode! Bora, bora, bora! Já acabou, correu bem, conseguimos matá-los a todos e encontrar os nossos pais e agora vamos para casa descansar e ter pesadelos. Que é, Laura? Ah, sim, eu vou para casa porque ela vai ficar aqui, não é? Este é meu amor, que é isso. Tchau!